Uma notícia que saiu na imprensa, bastante relevante com relação a Virgin Galactic. A Virgin Galactic fez o seu primeiro voo, vamos dizer assim, comercial, entre aspas, mas um voo de abertura dos trabalhos comerciais, com o seu fundador, o Richard Branson. Isso aconteceu já há algum tempinho, já foi no mês de julho, e aí parecia que estava tudo bem no voo, só que o que aconteceu é que saiu uma notícia esses dias falando que esse voo que ocorreu com o Richard Branson teve um desvio de trajetória. Esse desvio de trajetória, o que significa? Ele tem uma hipérbole, uma leve exponencial, na verdade, que a partir do momento que o VSS Unit, ele é ativado os motores, ele não consegue desligar mais, ele até consegue desligar, mas ele não tem um controle gigante, e não tem controle sobre a propulsão, basicamente um liga e desliga. E aí ele deveria fazer um movimento exponencial em direção ao espaço, que é para alcançar ali a altitude da nossa QI, da linha de Karman, certo? Ou ali, na verdade, linha de Karman não, no caso ele não vai chegar a linha de Karman, mas a linha de 80 quilômetros ali, 80 e poucos quilômetros, que a Força Aéa considera como espaço, tá bom? Beleza. Aí você fala assim, tá bom, qual é o problema nesse desvio de trajetória? Vamos supor que ele veio para cá ou para cá de lado, tá? Ele não teve um problema na subida, exatamente, que colocassem em risco. Mas ele desviou. Ao invés dele subir assim, ele subiu um pouco para cá ou subiu um pouco para lá. E aí, o que acontece? Quando esse VSS Unit, ou o Spaceship 2, como você chama, ele desliga os motores, ele desce numa espiral, ele vai descendo numa espiral até chegar ali na pista de pouso e aí ele pousa aí bonitinho. Ele faz basicamente isso, ele vai fazendo um belo dessa dança para voltar, porque ele não tem propulsão, ele não tem motor, ele não tem nada. Ele só tem aquele, esse motor aqui, que na verdade não é nenhum motor, é só um tanque que utiliza aqui combustível hipergólico. Beleza, aí ele queima isso tudo e não tem mais controle. Dali para frente ele é um planador, ele é tanto que é um espaço ao plano, certo? Que nem o ônibus espacial, é a mesma pegada. Isso, qual que foi o problema nesse desvio de trajetória? Depois que eles fizeram, ou chegaram ao apogeu da missão, eles desviaram do ponto, eles são uma área ali que eles têm que fazer o retorno, justamente para ter segurança, porque fizemos uma exponencial, subimos aqui e a pista, por exemplo, está nesse ponto aqui, vamos supor que fosse isso. Eles ficaram quase dois minutos fora dessa área aqui, certo? Só que isso apita, esse desvio de trajetória quando foi na decolagem, ele apitou uma luz vermelha no painel lá, então um dos painéis apita uma luz de desvio de trajetória. O que deveria ter sido feito? Deveriam ter abortado a missão e faz quando for seguro. Não, não fizeram isso, seguiram com a missão. O que aconteceu nisso? A Virgin Galactic na época negligenciou isso, não falou para a FAA e de alguma forma que ainda não estava exatamente claro, a FAA descobriu que houve esse desvio de trajetória, não sei como, isso é uma coisa que não está exatamente clara, e eles descobriram que houve esse desvio de trajetória e foram lá e foram perguntar para a Virgin Galactic, e aí? E aí eles falaram que não teve nada, que não teve problema nenhum, que foi tudo certo, que ele não colocou ninguém em risco e tal. Só que o que aconteceu é uma coisa, né? A FAA, Ground Yoga, colocou isso no solo, ou seja, não vai subir o Spaceship 2 enquanto eles não fizeram a investigação a respeito do que aconteceu. Porque se esse negócio aqui sair fora dessa área de retorno e não conseguir voltar, ele cai em algum lugar. E se ele cair, pessoas vão se feir, vão se machucar e podem até morrer, como já aconteceu de pessoas morrerem com questão ao uso dessa espaçonave. A empresa deu uma desculpinha também meio genérica falando sobre vento e tal, mas desculpa, isso não cola, tá? Isso não cola, porque o que aconteceu? Tinha um funcionário que é o líder dos pilotos, o piloto líder e também o chefe, o diretor de voos de teste, que ele falou que tinha uma série de negligências sendo cometidas com relação às partes de inspeção do Spaceship 2 e também partes com relação ao relato dos pilotos com relação a problemas no veículo. Aí o que aconteceu? Ele fez esse relato para um jornalista e esse jornalista publicou um livro a respeito disso. No dia que esse livro foi publicado e saiu essa notícia, o funcionário foi automaticamente afastado de todas as funções dele. No dia que teve o lançamento do Spaceship 2, ele estava lá na pista, ele acompanhou tudo, mas ele não fez nada. Oito dias depois ele foi mandado embora da empresa pela internet, pelo Zoom. Fizeram uma ligação, mandaram ele embora. Isso saiu até na imprensa e tudo mais. Esse cara já estava reclamando de uma série de problemas a respeito de segurança e resiliência da equipe quando eram só procedimentos. Ou seja, alguma coisa está errada aqui e a FAA está certa em investigar. Ah, mas não colocou ninguém em risco nessa missão. Nessa missão, não. Mas eles querem operar de forma constante. Então, tem que se investigar. E ia ter um voo agora nos próximos dias, daqui duas, três semanas, com a Força Aérea Italiana, com três astronautas italianos. E esse voo provavelmente já dançou. Porque eles só vão liberar o veículo depois da investigação. Então, muito provavelmente, esse voo não vai acontecer tão cedo. E ia ser legal os astronautas italianos lá no espaço, né? Mas, tirando isso, eu tenho uma série de restrições de segurança com relação a essa espaçonave. Ela não é resistente. Ela é perigosa. Ela faz uma trajetória complicada. Ela faz um pouso, um planador com uma área de superfície muito baixa. Ou seja, ficou parecendo que o Richard Branson queria fazer um voo para bater o Jeff Bezos e chegar no espaço primeiro do que ele. E parece que a empresa assumiu o risco de fazer isso. E isso é muito perigoso, porque hoje não deu nada, amanhã pode dar e uma hora alguém vai acabar morrendo. Então, se investigue e que a Virgin Galactic seja devidamente escrutinada a respeito do que aconteceu.